Elliot Sica tem uma grande produção artística escrita. Parte dela pode ser encontrada neste livro conglomerado New York Times. Elliot Sica sempre escreveu e teorizou sobre sua produção artística. Em 1931, ele foi para Nova York com uma bolsa do Guggenheim e ficou lá até 1977, morando num pequeno apartamento. E talvez por isso ele tenha desenvolvido mais a sua produção artística escrita. Esse livro era um desejo seu, que porém não foi concluído durante a vida. Elliot Sica era um anarquista e pensava formas diferentes de fazer um livro. Ele pensava talvez no que a gente chama hoje de hiperlinks, hipertextos. E o Elliot Sica, como um artista muito transgressor, eu acredito que via o livro como um formato muito convencional. E a parte escrita do seu trabalho, inclusive, era muito importante. E diria até que era uma obra de arte em si. Não apenas um adendo, alguma coisa para explicar o que ele fazia. Mas em si tinha um poder de proposição e em si era um trabalho artístico. Ele chamava esse projeto de livro entre aspas e dividia os seus escritos em blocos e sessão. Às vezes chamava de new-orqueses, às vezes de conglomerado. E então foi batizado de conglomerado new-orqueses. O Elliot Sica se ligava a uma ideia de arquivamento, de indexação. Ele dizia que era necessário ter um olhar arqueológico sobre as coisas. E esse livro é feito em uma edição facsímile. Ou seja, você pode ver a caligrafia do Elliot e também a parte datilografada dele. Então, eu estudei numa escola de arte onde o Elliot Sica sempre era assunto. Ele estava nas matérias, nos corredores. Claro, como um grande ícone da história da arte brasileira. Porém, foi só em 2011, quando eu vi uma retrospectiva dos seus trabalhos e entrei num dos seus penetráveis, é que eu senti o impacto do seu trabalho em mim. E aí, a partir daí, eu quis me aliar à ideia do Elliot, inclusive no sentido de transitoriedade, de obra em aberto, de percurso em aberto e também numa aversão aos valores míticos nostálgicos. Então, esse grande arquivo solto que é reunido nesse livro começa com o texto Parangolé Síntese. É quando o Elliot Sica retoma a ideia de Parangolé, que ele começou sete anos antes. E o Parangolé é uma espécie de capa onde o público coloca e deixa de ser espectador para ser participante de uma atividade criadora. Ele não é suporte da obra, ele é a obra. E essa questão que é introduzida pelo Parangolé Síntese, do corpo como obra de arte, continua do Buddy Wise, que ele fala sobre a questão da vestimenta também. O texto seguinte é O Mundo Abrigo, de 1973. Ele foi escrito em alguns dias diferentes e, portanto, ele tem estruturas também diferentes. Às vezes ele é mais contínuo, às vezes parece um poema, às vezes é um bloco grande de anotações. E aqui ele fala do conceito do ambiente, do barracão, como a escola de Samba influenciava o pensamento do Hélio. Inclusive, ele foi passista da Mangueira, dizia que fazia piruetas, era um bom passista. E ele diz aqui nesse texto de viver o mundo como guarida. O mundo não é hostil, ele acolhe. O texto Bloco Experiência em Cosmococa fala do trabalho de mesmo nome que ele fez com Nerville de Almeida e consistia em projeções, em música e também em desenhos em cima de capas de discos de rock feitos com cocaína. Então, essa questão da droga, ela nem sempre precisava estar presente no trabalho, como dizia o próprio Hélio. Portanto, ela foi montada em espaços institucionais, claro, sem a cocaína. Mas eu queria ler um pedacinho da relação dele com Nerville, como ele escreve nesse texto, que eu acho bem interessante. Não criamos em conjunto, mas incorporamos-nos mutuamente, de modo que o sentido de autoria é tão ultrapassado quanto do plágio. É Jogo Joy, nasceu da blague de cafungar pó na capa do disco de Zappa. E aí, em referência à foto do Zappa, ele diz o seguinte Quem quer a sobrancelha? E a boca? E assim por diante. Se referindo, obviamente, à cocaína que estava em cima do disco. Então, esse texto fala do Frank Zappa, mas a Cosmococa também foi montada em uma capa do Hendrix, por exemplo. E o rock é um princípio conceitual do Elliot Sica, que ele desenvolve aqui nesse texto, É importante lembrar que nos anos 70, o rock estava fortemente, intimamente ligado a uma ideia de contracultura. E o Elliot Sica também dizia que ele fazia anti-arte. Portanto, a ideia da marginália se mistura à ideia da cocaína, e assim por diante. O texto Branco sobre Branco, White on White, é uma referência, uma articulação com os trabalhos do Malevich, do Haroldo de Campos e do Arthur. A leitura e a aproximação com os irmãos Campos, Haroldo de Campos e Augusto de Campos, certamente leva a Hélio a fazer esse tipo de trabalho, um poema visual, que chama-se Roda que Roda. E o Haroldo de Campos também está inserido no texto Barbilônia, que é uma espécie de articulação com os trabalhos do Haroldo, e o Garcia Lorca. Então são muitos textos reunidos, alguns que ele chama de prontos para publicação, às vezes são cartas para amigos, bilhetes para amigos, um texto que ele chama... que é um texto para Daniel Mars, que é um maluco contínuo, ele chama dessa maneira, que é uma forma rápida de escrever, por exemplo. Tem também um texto para o Gilberto Gil, um poema para Caetano Veloso. Inclusive o trabalho Tropicália, do Helio de Sica, inspirou Caetano a compor Tropicália, depois a lançar o disco Tropicália, junto com outros músicos, Gil, etc. e inclusive o movimento tropicalista se deu a partir disso. Falando em Caetano Veloso, foi num show dele que ele colocou o poema bandeira do Helio, Seja Marginal, Seja Herói, uma homenagem à cara de cavalo. Cara de cavalo era um sujeito fora da lei, que foi executado pela polícia e era amigo do Helio. A partir daí, a repressão foi em cima mais forte do Caetano e do Gil, e eles acabaram exilados. Esse livro também tem textos em referência a Torquato Neto, ao Alisson Lomão, que escreveu o livro Qual é o Parangolé? sobre o Helio de Sica. Esses textos, então, produzidos nesses seis anos passados em Nova York, às vezes são pedaços de anotações, às vezes são textos prontos para publicação, prontos para o conglomerado neorqueses, às vezes bilhetes para outras pessoas, poemas, uma reunião de textos que não só debatem a produção artística, não só se debruçam sobre conceitos artísticos, mas também porque não fazem uma crítica à linearidade do livro, e quem sabe, talvez, à linearidade da vida. Alisson Lomão Legenda Adriana Zanotto